A gente tá filmando aqui a saideira Tão comendo aqui ó Mais uma peticinha de frango aqui ó O Pedreneza tá aguentando não né véi Cê tá cheio já? É uma refeição quente né? Enche né? Ah não, estufa É uma refeição sadia ou não? Muito saudável Mas eu acho que cê devia ter feito igual o Felipe ali ó Comer de pé, porque aí a comida vai comendo e vai descendo pro estômago Já cabe mais, tá ligado? Não é verdade? Cê não fica de pé aí ó Aí cê já vai comendo e vai descendo pro estômago já ó Vai caber mais aí Tem jeito não, ele não aguenta mais Ele vai ter que levar esse pedaço pra ele tomar café da manhã amanhã Olha lá, o garoto já terminou ali ó Acabou aí garoto? É? Tem mais lá? Tem mais lá mas, quer mais não? Dez pedaços Dez pedaços, rapaz do céu Ele encheu Hum, des pedaços